Boa noite meu povo, estou aqui ainda mexendo aqui porque a Valdelena não está aqui. Eu cheguei agora correndo, quase que não deu tempo de eu chegar, mas estou aqui gente. Agora vocês dão um alerta para mim se o áudio está tudo funcionando, porque eu estou sem o celular aqui para ver se está saindo lá, mas eu acho que está né. Não compartilhei, compartilhe para mim aí gente, não deu tempo de eu compartilhar minha live. Cheguei agora correndo, não deu tempo nem de riscar o quadro aqui. Eu vou fazer aqui o risco rapidinho aqui mais ou menos, eu já fiz o risco no programinha lá e deixei disponível aí já. Agora aqui na tela vai ser mais ou menos assim só sabe. O risco certinho está aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. Então é isso gente. Eu vou fazer aqui um esforçozinho aqui. Fazer uma árvorezona aqui né. É assim, vamos ver se eu lembro o risco lá. Eu tinha que pegar o notebook, mas não peguei. Eu saia, eu cheguei agora, não deu tempo nem de nada. Então, vou fazer aqui agora. Os esforçozinho, espero que dê certo. O que eu lembro aqui para mim fazer certinho. Aqui tem uns matinhos e tal. Aqui tem uns pedras, é isso né gente. Eu inventei o desenho. Mas eu fiz ele no computador e deixei para vocês baixarem né. Então, vou fazer aqui mais ou menos. Aqui tem uma árvore se eu não me engano né. Tem uma árvore que vem até aqui assim ó. Tem umas folhas aqui. Então gente, boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de vocês aqui. Torço aí para que nós façamos uma live bem legal, bem bonita né. Agora eu vou estar lá fazendo janta. Daqui a pouco ela aparece aqui. Então aqui parece que tinha um barquinho. É, um barquinho. E eu fiz o desenho no Fatscape, no computador. Aqui tem um barquinho. Desce aqui né. Aqui tem um, a gente vai fazer umas flores. Aqui tem um troncão da árvore. Mas ela bem rústica assim, bem. Bem. Deixa eu ver aí. Como é que está aí. Obrigado a todos. A Chile já está aqui ó. Estou olhando aí ó. Boa noite Zé Ival. Ayrton Valdemar. Marrocha. Boa noite Ayrton. Boa noite Shirley. Boa noite Saada Sabe. Boa noite Teresa Artes. Dalva Panotin. Aldete Cândido. Marli Moreira. Marli Moreira. É. Valdete. É. Genuíno. Deixa eu ver mais aqui. Acho que é só isso né gente. Boa noite a todos gente. Obrigado pela presença de vocês. Então gente. Compartilha a live aí que não deu tempo. Nem no Facebook. Nem no nosso grupo lá. Compartilha para mim aí. Aqui tem um matinho. Tá. Aqui tem um gado né. Aqui tem um gado. O risco certinho. Tá aí. Já. Para vocês baixarem. Aí eu ia passar na tela. Não deu tempo. Um buco buco. De nada. Mas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no computador. Pra mim ver. Gente. Quase que não deu tempo. De. Eu. Chegar aqui. Na hora da live. Isso aqui é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Onde será que tá em. Não sei onde quem veio o desenho aqui. Se colocou. É. Verdade. Deixa eu ver aqui. Procurando aqui gente. Procurando. E as coisas do correio. Os dias ele está no vucu vucu né. Tivemos problemas aí né. Daí. Fiquei meio broncochão. Já tô. Todo vapor gente. Vai dar tudo certo agora. Oi. Minha gatinha tá aqui comigo já. Imagens. Deixa eu ver aqui. Eu tô encontrando. Tô procurando aqui o desenho gente. Perdi o desenho. Eu fiz o desenho no programa. No. No computador digitalmente. Com o mouse. E aí eu ia passar pra tela. Mas não deu tempo de fazer isso. Inclusive gente. Eu ia fazer até um. Uma. Uma live de surpresa. Hoje aquela um venterranco. Coisinha. Mas. Não deu tempo de preparar a surpresa né. Não sei. O que que eu fiz com o desenho. Não sei. Qual pasta que tá aqui. Acho que eu vou deixar. Eu vou fazer aqui mais ou menos gente. Esquece. Vai fazer mais ou menos parecido. Com aquilo lá. Que já tá lá. Então aqui vai ter umas flores né. Aqui vai ter um. Um. Um rio que vem. Faz assim né. E aqui tem um barquinho. Que faz. Tem uns flores aqui. Tá. Então vamos lá. Taca tinta logo aqui. Taca tinta. Pegar um pincelzão. Pra não ver se vai render né. Deixa eu ver aqui. Alguém falou. Alguém já confirmou isso. O som tá. Tá beleza. A Val já daqui a pouquinho tá aqui. Anselmo Nil. Boa noite meu amigo Anselmo. Como que vai a vida. Daqui a pouco eu vou fazer propaganda de vocês. Pra quem tá. O Fernando perguntando se eu vou usar o pincel mágico. O som tá ótimo. É isso que eu tava querendo ver. Então tá bom gente. Hoje nós vamos usar pincel. Ó. Hoje quem vai fazer mágica aqui sou eu. Porque não deu tempo de lavar pincel. Tá tudo seco. Estou aí cá. Então vocês aprendam. Já que aqui é um. Um lugar de aprendizagem usado. Vocês aprendam já. Não deixe pra preparar tudo na última hora gente. Porque senão não dá tempo. Vocês tem que. Deixar tudo prontinho aí. Ó. Eu vou usar aqui as. As tintas que tá aqui na tela mesmo. Mas só que eu vou explicar. Bem explicadinho pra vocês. Então gente ó. A gente vai usar aqui o azul. Deixa eu ver que azul que é esse aqui. Acho que é azul. Cobalto. Azul cobalto. Um branco né. Só que eu não vou usar o branco assim. Puro não. Eu vou usar aí uma. Um amarelo. E um pouquinho de vermelho assim. Pra dar uma. Uma leve tonalidade. Não quero assim que fique. Aquele azulão. Reganhado. Quero que fique um. Um pouco assim meio. Puxando. Com uma tonalidadezinha. Uma corzinha. E isso daqui. Eu vou fazer nesse fundo aqui. Pincelzão grande pra render né. Pincelzão grande pra render né. O pincelzão tá sujo. Com um pouquinho de tinta preta. Daí deu bem no que eu queria. Ó. É um cinza. Não é bem uma. Uma. Deixa eu pôr. 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 Deixa eu pôr aqui no outro pai aqui. É um cinza. Meia azulado assim. Mas assim. Puxando. Um pouquinho de cor de pele. Aí como aqui eu não tinha cor de pele. Então eu misturei um pouquinho de amarelo e vermelho. Pra fazer um. Uma corzinha quase que laranja né. Depois a gente vem. Misturando com esse azul cobalto aqui. Aí vai ficar uma. Uma tonalidade. Bonita. Não vai ficar aquele azul. Calma. Cuequinha não. Azul. Azul bebê né. Não vai ficar aquele azulzinho bebê não. Vai ficar um azul. Bonito. E a gente vem fazendo tudo aquele fundo. Primeiro a gente começa lá do fundo. Porque a gente vai sobrepor. Os detalhes aqui né. Deixa eu pegar aqui as tintas. Deixa eu ver o que tem aqui. Como eu falei. Não deu tempo pra nada. Que doido. Ainda bem que a vodilena não tá aqui. Pra dar sobrado em mim. Vou fechar rapidinho. Antes que ela chegue. Verde. Azul. Amarelo. Branco. Esse ocro aqui também. Vou usar. Hoje é o que tem aqui gente. Vou fazer aqui meio rapidão. O que é isso aqui. Acho que o que tá ali já dá. Verdinho claro. Então ó. Por isso que é bom a gente aprender a misturar tinta. Porque aí. Se você não tiver com pressa. Não acha logo o negócio. Você vai o que tiver na frente mesmo. Você vai misturando. E vai dando um jeito. Então. É importante vocês aprender a misturar tinta. E eu tenho aí umas aulas de tinta aí. Mistura de tinta aí. Ó. Ocre. Branco. Verde. Cúprio. Eu falava Capra. Mas depois eu comecei. Inventar de ler direito aqui. É Cúprio gente. Mas acho que o pessoal entendeu né. Verde. Opa. Tá vendo gente. Aqui assim. Tudo da louca. Amarelo ainda tem um pouco ali. O azul vai ser esse azul. Azul da Prússia. Azul da Prússia. Azul da Prússia. Que eu vou colocar aqui de mais. Aqui naquele tipo. Azul da Prússia. Aí conforme vai precisando mais ali. Eu vou mostrando a vocês. Ué. O que que eu fiz com o pincel mesmo? Nada. Então azul da Prússia. Branco. Um pouquinho de amarelo. E um pouquinho de vermelho. Para dar uma tonalidadezinha. Vou colocar um pouquinho mais de azul. E vamos fazendo esse fundo aqui. Eu queimei um pouquinho com o preto. Porque se ela estava suja de preto. Um pouquinho. Só para não ficar muito azulzinho assim. Você já viu aquelas. 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 Cerâmica antigas. Porcelana antiga. Que tinha aqueles azulzinho. Aqueles verginho. Que você olha assim. Parece que é um verde diferente. Que não existe. A cor hoje em dia. Uma coisa assim. Então. É uma coisa assim. Que eu quero. Uma corzinha. Como se fosse aquelas porcelanas antigas. Eu quero dar uma intensidade aqui. Eu quero dar a sensação que tem uma luz aqui dentro. O pincel aqui. É uma broxona. Que eu comprei. Nas lojas de 1,99 mesmo. Aquele um que é arrepiado. Aquele um que. Tão ruim que é. Que é bom. O pincel que é bom. Porque é ruim. Se não fosse ruim. Não seria tão bom. Queima um pouquinho. Com uma cor escura. Queima marrom. Que não tem. Queimam por né. Por um preto. E a paleta voadora. Não sei quem que falou aí. Paleta voadora né. Então vamos lá. A sensação de uma luz aqui dentro. Eu quero. Para isso então. Vou clarear esse ponto aqui. A Val esqueceu. Eu nem chamei ela. Porque eu cheguei. E agora a gente vem correndo aqui. Acho que ela nem viu que eu comecei. Feito isso. Agora eu vou fazer uma cor. Essa mesma cor. Um pouquinho mais intenso. E acrescentando agora. Um pouquinho desse ocre aqui. Para a gente fazer. Puxar um pouquinho para verde. Vai ficar um pouquinho. Um azul meio esverdeado. Mas ainda assim. Um pouquinho queimadinho né. Como eu já pensei. Já saiu a tinta preta. Então vou relar um pouquinho preto aqui ó. Para a gente dar uma queimadinha ó. E aí gente. Isso daqui vai ser feito aqui ó. Deixa eu ver ali na câmera. Se está aparecendo a cor que eu desejo. Está pegando um brilho aqui no ponto aqui. Deixa eu ver se eu acabo com esse brilho. Eu estou aqui. Ah melhorou um pouco né. Tá bom. Então agora a gente vem fazendo essa. Recapitulando. Azul da Prússia. Um pouco de ocre. Para fazer um verde com ocre. Não um verde com amarelo. Para ficar um verde meio. Meio queimadinho. E um pouquinho de preto. Para dar uma queimada nisso aqui. Só que ainda assim. Não deu a cor que eu queria. Então vou relar um pouquinho desse vermelho ali ó. Porque aí vou dar uma. 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 tonalidade. Um pouquinho diferenciado. Não vai ser aquela tonalidade. Que nem eu falei. Azul. Bebê né. Isso é uma tonalidade. Parecendo uma coisa assim. Mais antiga. Estou num espacinho. Deve ser a Val. Cheguei. É. Isso é hora. Uma. Trouxe até um. Um suquinho de tajirina para tudo. Café. Não deu tempo fazer. Pois é. Eu estava falando que o povo aqui não. Que. Não consegui ver sem nada. Eu fui levar. Eu fui levar minha filha lá né. Voltei correndo. Cheguei aqui. Não tinha. Não tinha risco. Não tinha nada. Vixe. É. Hoje eu vou mandar bilhetinho para mim. É Val. Hoje eu comer esse né. E eu. Eu estava fazendo um arroz integral. Fijate. E arroz é esse. Não mulece nunca. Quanto mais um vinhete né. Eu vou. Eu não compartilhei com ninguém. Compartilha aí para mim. Compartilha lá no nosso grupo. Compartilha aí na. Não sei aonde. Pode ser aonde. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Boa noite. Pessoal. Tu sim. Vou compartilhar. O povo está desacostumado com a minha live, já nem faz tempo que eu não estou fazendo. O Anselmo já compartilhou no grupo, Família da Arte, agora vou compartilhar no grupo. Obrigado, Anselmo. Daqui a pouco nós vamos fazer uma propaganda do Anselmo aí. Né, Val? Isso. Olha gente, como eu estou pretendendo fazer uma luz aqui, então eu já venho trazendo aqui uma iluminação nesse lado aqui. A Shirley estava aí já. Bom, eu ia fazer hoje a live de surpresinha, sabe, Carol? Mas não deu tempo de preparar. É a tarde inteira fazendo pacote dos nossos encomendas aí. Boa noite, Vagneiro. Boa noite, Vagneiro. Oi, tudo bem, Val? Tudo certo, melhora da tosse lá. Pois é, o bichinho do rã, rã grudou na minha garganta, gente. Tereza Artes, boa noite, professora. Tudo na Santa Paz de Deus. Graças a Deus. Oi, miguinha. A Shirley, boa noite, minha rosa. Aiton Valdemar, boa noite. Vagneiro, Valdemar. Verdade, Shirley. Não sei o que ela está concordando aqui com a Shirley. Boa noite, sada. A Shirley dizendo que você está salva porque eu cheguei. Pois é, gente. Eu já estava quase tirando o... Com o cabo da tomada aqui, para dizer que acabou a luz, por quê? Fátima Carreiros, boa noite. Fernanda, boa noite. Tereza Isabel. Márcio Antônio, boa noite, professor Zé Arantes e Val. Já lasquei o Jolinha. Isso mesmo, lasca. Pode dar suas aulas e misturas de cores e minhas histórias. Estou muito burro. Estou finto flor, Zé. Nossa, que legal. Então, eu faço uma enquete aí e sempre a paisagem ganha. Sempre a paisagem ganha. Aí, eu não sei. Eu acho que vou ter que mudar, vou ter que fazer umas flores também. A turma gosta de ver paisagem, Val. Alexandre Saldão, boa noite. Magneiro, oi Val. Eu já tinha dado o outro mulher, mas acho que ele não viu. Ah, é? Eu estou com o chat aqui na minha cara hoje aqui, mas eu, às vezes, eu esqueço de olhar. Como é que é o nome dele? Eu vou dar um olhar aqui. É o Wagner. Francisco Paulo, boa noite, Zé Arantes. Boa noite, Wagner. Estou olhando agora aqui a mensagem. Wagner, agora estou vendo. Gente, ontem, na hora da live, quando eu levantei a passadeira para mostrar para as mulheres, e depois, faltou energia, escureceu tudo, tudo, tudo. Eu não vi ela nada naquele ateliê, gente. Pois é, né? Esses dias fez um frio aqui, gente, um frio diferente, um frio assim, que a gente não suportava ele. Né, Val? Fez um frio esquisito, um vento terrível, que você podia pôr tanto de brusa que fosse. Que mesmo assim, ainda tinha, ainda tava com frio. Não era assim, Val? Foi? Foi. Dolorido. Que loucura, gente. Olha. Que seu, Paz, boa noite. Estou assistindo essa linda live daqui de Sorocaba. Que Deus abençoe você. Você também, meu amigo. Que Deus abençoe você eternamente. E fique animado para assistir live do Zé. Né, Val? Uhum. Zenete, Bete. Boa noite, Val e Zé. Boa noite a todos. Um beijo para a Alessandra também, Wagner. Obrigada, Alessandra. Obrigado, Alessandra, pela presença aqui na nossa live. Então, gente, vocês querem historinha? Querem... Eu vou contar uma historinha para vocês hoje. Ô, Val. Oi. Você já viu aquela historinha do Tchu? Mas olha, enquanto eu tô fazendo o fundo aqui, eu vou contar. Tchu não contou para mim. Historinha do Tchu? Eu vou contar uma historinha do Tchu hoje para vocês. Então... Sabe, o povo quer que eu contou ali? Se não quiser, eu não come. É, ó. A Chira disse que voltou para o surreal. É. Aí, ela tá dizendo aqui para a Tereza, surreal algo que não existe. Acho que o Zé faria muito legal porque ele é muito criativo. É, surreal. É a pintura que eu mais gosto de fazer, na verdade. Boa noite, Alvia. Domingo Sábio. Boa noite, Domingo. Ricardo, pela presença, meu amigo. O povo tão chegando. Não se esqueçam de clicar no joinha do Zé. Daqui a pouco eu conto uma historinha então, né? Vou contar a historinha do Tchu. Não faz eu esquecer. Lembra o Zé aí que tem uma historinha do Tchu daqui a pouco. Só sei que essa paleta exibida aí toda hora, rodando aí na frente. Tá, que tá. Ah, que beijão. Aqui é coisa, né? O Zé não é fraco, não. Tem paleta voadora. Olha, gente. Conforme vai aproximando, a gente vai colocando aqui um pouco mais de cor mais forte, né? E eu já mostrei, né? Para o povo como é que faz essa paleta, fazer assim, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu perdi o desenho desse negócio aqui para me passar aqui e mostrar. Mas eu já deixei o desenho para o povo aí baixar. Aqui não está exatamente o desenho porque eu não achei o desenho aqui para fazer igual, mas é a mesma coisa. Eu pego, faço um verde, verde, esse azul misturado com um pouco de ocre. É um verde que eu faço com ocre. Depois eu coloco um pouquinho de vermelho para deixar ele mais natural, um verde mais natural. É a história do Tchum, daqui a pouco. Vá, eu ia fazer hoje para o povo a live de surpresa, tirar. Mas não deu tempo. Sabe que alguém tira o negócio e tal? Não, não. Ó, flores 44, paisagem que mudei 9, desenha a mão linda 6%. Mas eu vou fazer um jeito aqui de agradar esse povo aí. Por exemplo, paisagem ganhou, né Val? Então eu vou fazer assim, eu vou ver a porcentagem, vou ver a porcentagem. Tipo assim, quando eu vou pintar 3, vamos supor, se a porcentagem for, se a porcentagem de desenho for 10%. Então na hora que eu pintar 10 telas, eu pinto uma paisagem, eu faço um desenho. A Sheila está perguntando, eu estava falando assim, Zé, depois da pintura desta paisagem que está ganhando, pinta um surreal. Tá, eu vou pintar um surreal. Eba, olha aí, Sheila, vai pintar. Vou pintar. Alexandre Saraiva, boa noite a todos. Eu vou pintar um surreal então, Sheila. Maldete Genuíno, boa noite, linda paisagem, Deus abençoe. Pesqueiro que é tão bom. Obrigado. Boa noite, lice, pintura. Mas se arrumiu com poucas pinceladas, já deu forma. Isso daqui é a mesma coisa da gente, da gente estar num lugar, é fazer um quebra-cabeça, né? Se você já conhece quebra-cabeça, já decorou a ordem das peças, você vai colocando, tá, 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 pronto. Mas se você não conhece, você tem que ficar experimentando, colocando um, não é, tira, então é assim. E isso a gente consegue tempo, tanto pintar, né, de tanto errar, quebrar a cara, fazer feio. A gente vai cada vez pro morando, deixando mais bonito. O Domingos tá dizendo, hoje a Nete, a Nete não tá colaborando, cai de vez em quando, já tô me enfesando. A Nete não pode ficar pesado, fica firme, carmo. Eu vou fazer uma variação agora de verde, vocês fiquem atentos que eu vou fazer um verde em outra tonalidade, e aí vocês vão, eu vou mostrar pra vocês como é que é. Eu adoro aqui, até usei achar essa espátula aqui, daí amanhã não é continuar. Ah não, achei uma aqui. Ó, tá vendo, tem que reclamar. Então, nós vamos pegar o amarelo limão, que tá aqui. A Aure está dizendo que você pinta qualquer coisa linda. É. Ah, não é bem assim não. Um tempo atrás eu fui pintar meu retrato, não teve jeito. Não teve a cor não, viu. Quanto mais tentava ajeitar, mais feio ficava. Né, vó? Aqui ela ainda concorda. É isso aí. Ó gente, amarelo limão e preto, a gente faz um verde muito lindo. Um verde olhinho pra gente do céu. Só que acho que eu exagerei no preto. Mas tá bom assim mesmo. É só botar o amarelo. É, daí vai ficar uma tonelada, mas não tem problema. E pôr mais amarelo. Por que que minha paleta voadora, já não tô tendo espaço. Aí eu fui fazer um arroz rapidinho pra poder me ajudar o Zé. E nada, o arroz não cozinhava nunca. Que arroz duro de cozinhar. É, eu já tava aqui escrevendo um bilhetinho já. Mas... Daí você chegou e não deu. Resolvi perdoar. Amarelo limão e preto faz um verde maravilhoso. Um verde lindo, bonito. Aí eu vou limpar o pincel. Limpar a paleta, quer dizer, a espátula. Mesmo. Vou colocando aqui nesse espacinho aqui. Eu deixo pra isso mesmo. Então nós vamos usar esse... Deixa eu dar uma limpar no pincel. Ah, que mau suco aqui, ó. Gente, hoje é suco. Suco do que que é isso aqui, ó? De tangerina. Suco de tangerina pra vocês. Espero que vocês gostem. Gostem. Ó, pra todo mundo oferecendo. Agora, vai beber, né? Não deu tempo nem de fazer a aberturinha hoje, né? Nossa aberturinha. Olha, aqui é uma visão mais ampla um pouquinho. Hoje, como a live, eu queria que a live ficasse bonita. Então, eu não mostrei a camerazinha na minha cara. Deixei. Mas eu tô vendo ali, pegou a barriga. Por fim, eu saí do mato vindo na capulha, né, Vão? Uhum. Cida Antunes, boa noite. Val e Zé, boa noite. Pintura pra vocês. Boa pintura pra vocês. Obrigado, Cida Antunes. Andréa Ferreira. Zé, qualquer coisa que você pinta é lindo. Ah, eu já falei, né? Já expliquei. Não é bem assim. Maria Vianval, eu faço na panela de pressão um arroz integral. Fica muito bom. Tô lendo aqui enquanto eu tomo o café. É o suco. Rosas do Brasil, cadê a história? É mesmo, eu tenho que contar uma história. É, agora aqui eu tenho uma televisão zona. Ó, gente, eu coloquei uma televisão zona no meu estúdio aqui, pra ele poder enxergar tudo. Eu enxergo comentários, enxergo tudo. Então, gente, a historinha é a historinha do tio que eu vou contar. É, eu tô achando muito pálida. Não, acho que tá bom. Eu vou fazer no fundo aqui, e nesse meio termo eu vou, eu vou contando, né Val? A historinha. Cê quer ouvir, Val? Quer. Então, é assim. Tinha... Ah, era num lugar, acho que era lá no beira-mar, né Val? Uma cidade do beira-mar, assim, tinha um... De repente, tava todo mundo numa cidade normal, assim, de repente, a turma vira um índio pelado, só com uma pelinha na Fioreps, correndo assim, e gritando tchu tchu tchu. E ele gritava tchu tchu, todo mundo ficou olhando, assim, mas que louco, que cara louco. Daí, mas ficaram curiosos, né, porque ele ficava correndo pra lá, pra cá, e tchu tchu, daqui tchu, dali. E ele tava com uma tocha na mão, né, uma... Sabe aquelas tochas aqui, que nem as tochas das Olimpíadas, Val? Que fica carregando aquilo, que nem tudo. Ô! Tô ouvindo, né? Tô conversando isso aqui. Então, ele gritava com uma tocha naquele, ó. E correndo, e tchu 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 tchu, todo mundo, ué, que gestion. Que de onde surgiu isso, gente? Mas ficaram curiosos, né? E foram atrás, né? E ele foi passando, assim, todo lugar. Tchu tchu, todo mundo, que gestion é esse? Vocês querem ver? Queremos ver assim, ué. Cadê? Então vem, vou mostrar. E saiu correndo, assim, todo mundo. E ele oferecendo, todo mundo falando que ia mostrar o tchu pra lá, mostrar o tchu pra cá. E foi ficando... Hoje em dia viraliza tudo na televisão, né? Na internet, né? De repente viralizou lá no TikTok, não sei aonde. Deu um índio lá gritando, tchu, disse que ia mostrar. Vamos lá ver, vamos lá ver. E aquela jantarada, foi formando, né? Ia correndo. Aquela toxina, ó. E vai, vai. E vai viralizou tanto, mais tanto, que dali a pouco, tava lá, TV, grupo, TV, grupo, o BTS. Não sei se pode falar o nome disso. Tudo lá. Os repórter lá filmando. Nossa, que que aí ficou. Aquele vucu-vucu danado. E aquele índio que nem tonto gritando, né? Tchu, tchu. De vez em quando ele parava assim. Todo mundo parava, né? Aquela multidão. Daí ela gritava assim. Vocês querem ver o tchu mesmo? Todo mundo queremos. Então grito de novo. Queremos. E ele. Depois. Então vamos. Sai a correr, né? Todo mundo correndo atrás. Ah, os caras com aqueles equipamentos de filmes. Saiu na Globo. E saiu no plantão. Mas sabe que hoje em dia assim, né? Quando começa a pegar modinho o negócio. Fica um fervo. Um fervo. E aquilo. Todo mundo só ficava comentando aquilo. Aquela multidão. Tinha gente que foi de longe. Pegou o carro e foi lá. E todo mundo. E ele disse que ia mostrar uma coisa muito importante. Era o tchu. Aquele tal tchu. E aí que será que esse tchu, né? Daí que ficava aquela discussão. Que que poderia ser. Que que não poderia ser. Tchá tchá tchá. E o índio foi correndo, correndo, correndo. Já tava aquele. Nossa. Já tinha assim. Milhares ó. De pessoas. Correndo atrás dele. Nem. Tudo que nem tom. Aquela correia. Curioso, né? Não é tom. Curioso. A velocidade é diferente. Aí. Até eu tava lá. E vai. Que vai. Ele chegou assim. Na praia. Assim, né? Tchu. Tchu. Grita lá. Vocês querem ver tchu? Então grita. Queremos ver tchu. Todo mundo gritar. Queremos. Tchu. Tchu. Queremos. E a televisão. Já posicionaram lá as câmeras, né? Certo. É agora. A hora que tava. Todo mundo prontinho. Pronto, gente. Pronto. Pronto. Daí ele pegou a tocha dele. Enfiou dentro da água. Feito tchu. No fundo. Apagou a tocha dele. Daí. Pronto. Acabou a tocha. Essa história é comprida. Eu poderia enrolar aqui. Mas é que a gente tá pintando, gente. A historinha é pra gente. Eu resumi. Tchu. Isso aí. Então, gente. Vamos lá. Quando a gente vai fazer o reflexo, a gente faz uma cor um pouquinho puxando pra um ocre. Entendeu? A gente usa a mesma cor de cima, mas puxa um pouco pra ocre. Assim a gente vai conseguir. Conseguir assim o efeito da água. Eu vou dar uma clareada um pouquinho mais aqui no fundo aqui, ó. Pra gente conseguir evidenciar essa parte da frente. É agora, gente. É agora. É agora. E aí, como a gente vai dar uma tremuladinha na água, né? Então, a gente puxa um pouquinho pra cá. Assim, ó. Pagarinho, né? Pra gente dar aquela sensação de água em movimento. Tchau. 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 Agora aqui, aqui assim, eu vou fazer um pouquinho de luz, só que agora eu vou usar o verde cuprium, um pouquinho de branco, não vou fazer mais aquela queimada de tinta, porque eu quero evidenciar um pouco, eu quero fazer várias tonalidades para a gente sentir que ali tem várias espécies de vegetação. A Teresa Isabel disse que jurava que o índio ia tirar uma peninha. É, vai ficar pelado. Não, ele mostrou, tio. Todo mundo queria ver, ué. Sabe, quando já apagam o fogo de água e falam, faz, tchu. Eu ouvi dizer que o índio está até hoje correndo. Eu vou correndo atrás tentando pegar, para dar um cascudo nele. Vamos ver, ó, pincel de pera de lobisomem. Só que estava seco, Thiago, pincel de pera de lobisomem. Vamos ver se eu vou conseguir. Boa noite, Rosilane. Pincel de pera de lobisomem, Thiago. Pincel de pera de lobisomem. Vocês pensam que é tão fácil assim de pintar. Tem que ter segredo. Tem que ter pincel de pera de lobisomem. Tem que ter pincel de pera de lobisomem. Tem que ter pincel mágico. Tem que ter um monte de coisa para ser considerado, né? Bom, vamos ver o que mais tem aqui. Hoje eu fiz. Não fiz na bola, né? Não deu tempo para fazer nada. Sorte que eu estou achando as coisas, gente. Eu estou conseguindo achar as coisas aqui. mas tem um negócio aqui que toda hora é o cabelo da Val ainda bem que é o prego é a minha gatinha gente tá aqui do ladinho aqui assistindo Antônio José Gomes Boa noite Boa noite meu amigo Antônio José obrigado pela presença essa aurélica quando você quiser vai ficar muito bom é então o risco que eu deixei aí para vocês baixarem vai ter um pouquinho de diferença mas a sequência é a mesma não vai ter muita diferença aqui a gente vai dando uma variada na tonalidade do verde parece fazer causar impressão tem bastante maco várias espécies várias tonalidades uma variada ali né aí aqui ó eu vou fazer também um escurão aqui lá paleta voadora vamos usar esse verdão que eu usei que eu fiz aqui com preto e amarelo vou fazer aqui ó boa noite Eduardo Figueiredo Mateus eu fiz cintura ele disse eita que o Zé tá virando virando uma água é pincel de pelo de lobisomem é paleta voadora ah que você tá fazendo nós temos Nelson Antônio boa noite boa noite boa noite um bom frio ai amigo eu quero é calor não aguento mais um frio né é que tá um frio danado e eu incrível gente que fez um frio diferente um frio sim que a gente podia colocar brusa podia fazer o que for que não tinha certo era um vento que ficava acabou até a luz provavelmente deve ter danificado esse poste ai tanto tanto que que foi feio o negócio Oi Luciana Santos boa noite Luiz Antônio é Colace Amaro boa noite Zé boa noite Val boa noite boa noite boa noite povo lindo povo dançoado que tão aqui né assistindo a gente não tão mais aguentando este frio a gente perde o ânimo de tudo as mãos ficam doendo uau João tá ali o João tá como ele tá como ele tá de clipe não sei ai tá espirrando e tudo mais não sei se ele tá aqui ou se tá lá eu olhei pra você já chamou lá? não aqui? eu vou pra fora ah será que ele tá dormindo? vai, vai lá a gente aqui a gente vai fazer esse esse mato escuro aqui né pra trazer pra frente né claro que depois eu vou até lá fazer umas lombas o problema gente é que a gente não consegue fazer tudo numa live só não consegue mas muito né daí fica sempre o quadro sem terminar né mas dá pra ver muita coisa uma coisa gente a água geralmente quando eu falo assim tem água então você já pensa que vai ser azul não é bem assim a água ela vai refletir o que tá em cima vai refletir a água vai ficar verde se tem um azul lá por causa da profundidade vai refletir o que é azul se tem azul do céu vai refletir a água reflete o que tá em cima não é que ela é azul é que geralmente a água tá refletindo em maior quantidade o céu então por esse motivo que a gente fixou na cabeça que a água é azul então a água na verdade ela é incolor ela vai refletir o que tá em cima a água do mar tem às vezes uma tonalidade meio esverdeada azulada por causa das algas marinhas e tal mas daí já é uma interferência ali né alguma coisa coloriu a água boa noite Aglete Ribeiro seja bem-vinda Antônio Marcos boa noite Zé Val e todos os artistas tô atrasado mas cheguei seja bem-vinda boa noite Simone boa noite obrigado gente pela presença de todos Deus abençoe vocês infinitamente façam vocês cada vez melhor em seus propósitos que tudo aquilo que vocês formam fazer seja somente sucesso desde que seja um objetivo justo então é isso gente sábado sábado agora eu vou fazer mais vamos ver se eu consigo agora botar o pique normal colocar aqui o fundão tudo aqui o jorão o jorão o jorão margarita algo sim boa noite vale Zé todos está linda essa paisagem obrigada meu anjo Ana Bela boa noite obrigada gente pelos elogios Tereza Tereza Isabel bem-vinda Arlete a live mais top do Youtube obrigada pelo top sem exagero ultimamente eu estou mancando não estou fazendo tanta live os acontecimentos os acontecimentos mas é muita coisa assim com o lado aquela coisa aí a gente fica meio mas eu estou já estou cansada aí teve uns acontecimentos tristes aí mas já está tudo bem a gente já está pontinho para fazer vocês felizes se a gente conseguir fazer os outros felizes hoje em dia é difícil né eu consigo fazer alguma coisa com você fazer você feliz eu quero que todo mundo ao vivo saiba que o Zé faz a Val feliz deixa a gente sem graça essas coisas tem que ser ao vivo porque se for se não for ao vivo vai que você faz o que não faz e ao vivo a gente já sabe que ela vai ficar com vergonha agora eu vou fazer também e eu você está livre para falar que se eu não faço você feliz ao vivo faz sim está vendo gente olha estamos aqui já boa noite Fernando José Sueli Matoso boa noite amiga Sueli Matoso nós vamos voltar às pintanças agora a gente já está começando eu até estava falando com o Alexandre vamos ver se sexta-feira agora já dá que vai dar sexta-feira agora que a gente já vai começar a gente já vai fazer partir para a pintança com a Sê-lui Matoso pode vir já acho que depois pode deixar até combinado pode vir já sexta-feira sexta-feira agora a gente vai fazer um escurão aqui que bom que você está gostando da parecida está linda mesmo nós também estamos com saudade Sueli vamos fazer um troncão aqui em primeiro plano primeiro a gente vai fazer o fundão a parte escurona a gente vem aqui fazendo isso e agora esse outro aqui fazer um pouquinho mais puxar um pouquinho mais marrom agora que é um horário político maravilhoso este horário que maravilha gente a gente até consegue pintar mais é bom política é bom faz a gente inventar outras coisas todo mundo falando bonito não é é muito repudiante todo mundo mentindo descaradamente a gente a gente a gente precisa acompanhar para saber as propostas mas a gente também por conta de tanta coisa que a gente passou e fica com a pulga atrás da orelha com o gril na cabeça é aí gosta de pintura que tem a árvore assim com tronco bem grosso é então só para para fazer você feliz eu vou lançar mais boa noite Zenilka fazer um pouquinho mais obrigada gente pela presença de vocês a gente ouvi que tem bastante live hoje ouvi que tem até o achoso que é lá do grupo também o pessoal está querido também Antonieta boa noite minha querida também boa noite boa noite mas é isso é isso daí não partir está tentando isso né mal tipo a pintança eu vou agora como eu vou fazer live mais continuamente novamente nem trazer de volta o povo eu estava até desacostumando a minha live já né mal está até desacostumando na minha live a hora que a gente daqui a uns tempos a gente vai fazer surpresinha caixinha do mistério a gente vai fazer vai voltar a fazer a caixinha do mistério de vez em quando a hora que a gente conseguir atingir se a minha live atingir 150 pessoas eu faço caixinha do mistério não hoje hoje não vai atingir garanto nem vendo mas o dia que chegar 150 pessoas daí aquela quadra que eu estiver pintando eu vou soltear vai ser assim agora tem que ter um motivo para fazer a caixinha do mistério não é bom agora a gente vai fazer umas luzes vou pôr um branco aqui nós já tivemos chegamos a ter 200 pessoas vendo a gente agora agora eu falei prometi que ia fazer propaganda dos amigos nossos aí então vamos começar faz aí você que é que é boa da propaganda vou fazer do povo que pinta a tela não vou fazer do povo que pinta a tela não pode fazer pode fazer tem gente nova aqui no canal olha seja bem vindo tem gente nova aqui no canal aproveita gente se inscrevam aí seja bem vindo ao nosso canal sempre às quarta-feira o Zé fica ao vivo faz live aqui pinta paisagem hoje ele colocou uma enquete e eu acho que vai ser flores na próxima live ainda vou olhar aqui se é isso mesmo vou colocar uma musiquinha aqui de fundo aqui né Val já tá né já como já estamos fazendo uma floresta vamos colocar uns cantos de passarinho também deixa eu ver se está aqui no jeito canto de pássaro boa noite José Nil ué cadê os passarinhos então aí aqui ó nas live nós temos companhia de grandes pintores que tem canal aqui no YouTube também eu vou começar pela minha amiga Shirley Shirley Sbelger Rosas do Brasil ela está aqui também assistindo vão lá se inscrever no canal dela e pintura em tela rosas lindas com pinceladas soltas demais encantadoras rosas da chique e aí tínhamos o Wagner também que faz live ele faz é sexta-feira acho que a segunda e sexta faz live pro Wagner ele também estava aqui agora a volta o Wagner tem o nome do canal dele tá acho que quem mais é o Anselmo Mil pintura em tecido as pinturas as pinturas do Anselmo são lindas também aproveita e se inscreve porque olha às vezes a gente quer ver alguma coisa diferente coisas novas e a gente não sai correndo no YouTube então estando inscritos no canal e ativando o sininho vocês vão receber notificações e aí vão acompanhar esse pessoal que está falando para vocês tem o Mané Caraújo também que é um pintor bastante conhecido pinta a tela divinamente bem muitas paisagens lindas o Anselmo é uma pintura em tecido mas é uma pintura diferenciada muito bonita e tem a amiga Fran Almeida que faz pintura em tecido é a escolinha de pintura da Fran ela ensina a pintura em tecido um básico para quem está iniciando é como a escola desde a primeira alguém ensinando passadezinha tudo mais Tereza Isabel vi a live da Chile hoje dei like já lá que gostei do jeito que ela explica a Chile não faz live ela faz os vídeos ela grava os vídeos que depois ela edita faz lá os vídeos lindos e coloca no YouTube e ela está trabalhando o aprendizado de rosas ela colocou a rosa viradinha o botão a rosa inteira passo a passo ensinando pintar rosa então gente a gente está lupando aí de todas as formas que pôr pintar rosas é a Chile no canal dela e o meu é o o Zé aqui é a Fran lá no canal dela e a gente está trabalhando com isso são pessoas maravilhosas que com certeza vocês vão adquirir conhecimento um pouquinho de carne um pouquinho aqui um pouquinho ali e logo a logo 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 vocês estarão pintando é Chile que é o canal da Vata a Vau faz live toda terça-feira às 20 horas aqui no YouTube Vau Prazeres pinturas se inscreva na live a Vau está muito legal o Zé gosta muito é recomendo recomendo obrigada Maria Carreirão obrigada pelo superchat olha vamos ver se está aqui o aplauso na mira para aplaudir ela aí obrigado gente aplauso para Maria como é que é Maria Carreirão é Carreirão ou Carreirão Vau Obrigado Obrigado que Deus te dê um triplo quadril quer dizer nunca pare mais de dar o retorno desse bem que você está fazendo porque esse tipo de bem faz o pintor feliz e o pintor feliz pinta com muito mais mais ânimo Bete não é bonito Boa noite minha querida o Antônio Marcos Sousa está pedindo para você explicar um pouquinho aí para o Kino tá eu vou explicar eu vou eu vou vou explicar detalhadamente pode pode cobrar isso quando eu tiver eu estou muito esquecendo de explicar eu vou fazer eu parei de fazer o tronco voltei lá atrás porque a gente tem que trazer para frente o tronco né então se eu fizer eu vou fazer lá atrás para me sobrepor o tronco sabe aquele fogo no rabo que ela tem vontade de pintar esse tronco logo e depois também a gente queria ver já assim um pouco mais ou menos da paisagem acontecendo assim então a gente já vai mostrar aqui como é que faz o tronco é o seguinte vocês fazem um fundo com escurão e um claro aqui variando um pouco de tonalidade porque o tronco ele é uma coisa que nem pedra tem um pouco de cinza tem um pouco a luz é o amarelo que ele está usando depois que vocês fazem praticamente um degradê aí vocês vem trazendo esses detalhes escuros para dar aquelas 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 fendas no tronco para deixar ela mais rústica então a gente coloca a tinta assim de um lado só do pincel e vem trazendo assim do lado que está com a tinta se for escuro é do lado da sombra aí já vai já vai fazendo o envolvido no outro lado que não tem a tinta fazendo aquela fissura o tronco pode deixar ele bem rústico bem velho assim bem enorme frondosável e aqui também aqui eu não fiz ainda isso eu já fiz um fundo mais ou menos já mesclando assim mas agora sim eu vou fazer os detalhes então tinta escura vocês podem pôr um pouquinho de preto um pouquinho de vermelho para dar uma tonalidade e vem trazendo desse jeito aqui o lado que tem a tinta é o lado que está do lado da sombra depois eu vou fazer a mesma coisa com o claro daí o pincel vai ter que ser assim o lado da tinta e o lado do claro mas por enquanto eu vou fazer aqui o escuro trazendo fazendo as frissuras nos troncos que é uma árvore gigantesca enorme fandozoma grossoma então fazendo aqui uns detalhes para deixar o tronco mais mais ainda boa noite para o reginaldo da rocha olha nossa amiga o reginaldo da rocha aí obrigado reginaldo pela presença depois que fez a fissura com o escuro daí a gente vem trazendo o claro ou pode fazer o claro primeiro também não tem problema daí limpa lembra do céu limpa ele tem que ser pano branquinho olha isso aqui tem que ser pano branquinho ó aí você pega um branco um pouco de amarelo limão mistura com esse branco aqui ó se você quiser fazer uma luz pendendo a amarela luz isso aqui se você quiser fazer uma luz pendendo para azul põe um pouquinho de azul eu quero que pena um pouquinho para azul nesse aqui só que daí vai ficar muito azulzinho calcinha azulzinho bundinho é como é que fala fraldinho né faz ver bebê então vamos misturar um pouco de preto quero fazer um cinza quero fazer assim um azul mais cinzentado assim ó aí eu pego tiro a tinta de um lado pego o outro e venho aí trazendo ó a luz a tinta do pincel tem que estar do lado que está para lá daí né porque a luz vai ficar para lá então a gente vem fazendo ó dando um risquinho antonieta é assim ó do lado direito tem o símbolozinho de dinheiro você clica aí e aí vai aparecer a opção aí se você não quiser eu vou mandar o vídeo isso aqui peraí então gente essas contribuições que vocês dão aí faz a gente feliz e aí a gente tem motivos né para a gente dedicar mais fazer mais coisa para vocês aqui porque daí a gente está tendo aí um mais conhecimento né você faz bem olha agora o auge da luz eu vou colocar mais clarinho ainda e vou vir é fazendo lá na beiradinha ó tá longe nada Domingos é só se botar aí e começar a treinar bastante que você consegue fazer o que que Domingos tá você tá longe de fazer uma desabezinha não Domingos ó Domingos eu vou falar uma coisa para você que vai servir para quem quem quiser assimilar e quiser a gente inclusive eu vou dar um exemplo eu quando quando eu queria aprender a tocar piano queria fazer aula de piano né aí eu cheguei na professora falei qual tempo né vai a gente vai e falou assim ah o curso é 10 anos aí eu falei putz a vida 10 anos e fiquei desanimado né mas ali uns tempos depois que já tinha passado uns 15 anos eu lembrei disso eu falei olha se eu tivesse feito eu já tinha terminado o curso fazia 5 anos já então o melhor momento da gente começar a fazer uma coisa é o instante é o instante aquele instante é o melhor momento porque se você deixar para outro dia já vai ser um dia a mais de demora eu não estou com frio não então gente é isso aí a gente se você ficar achando que é vai demorar muito que você vai vai não vai ter condição e não começa nunca aí vai demorar mesmo mais do que você imaginava agora se você acha que vai demorar muito então você tem pressa você tem que começar logo aí vai demorar o mínimo que puder mesmo que seja uma coisa demorada essa coisa vai demorar o mínimo possível entendeu então comece a treinar aí hoje mesmo já pega aí uns materiais e já manda ver aí e treine muito que não vai demorar muito você já vai começar a sentir o resultado aparecer entendeu gente isso aí agora vamos vamos vir pra cá essa água aqui acho que eu vou trazer ela mais pra baixo aqui deixa eu usar esse pincel beleza ele já tá até a corzinha que eu quero aqui um meio sujinho então gente é isso aí um instante presente sem nem um minuto a mais é o melhor momento pra vocês começar uma coisa que vai ter um longo tempo de aprendizado se demorar um minuto a mais já vai ser um minuto a mais pra conseguir se demorar um ano vocês deixem pra outro dia vai ser um ano e um dia vocês entenderam e também tem mesmo detalhe também não existe nada impossível é claro que cada coisa vai acontecer conforme na mesma proporção da busca que nem tenha persistência quem persiste muito ele vai conseguir êxito muito mais rapidamente e muito mais êxito também aquele que persiste pouco vai conseguir muito menos êxito você tá com muito frio você quer ir pra lá quer ir lá na tua cama tem a coberta aí põe ela em cima de você vamos ver que tem a coberta aí agora tá fedendo gato porque aí as gatalhadas daí de rola aqui é assim gente aqui quem manda não somos nós somos gatos quem manda é os gatos comer é os gatos aqui é assim os gatos pode tudo agora agora que a gente vai fazer aqui uma uns detalhes né meio escuro boa noite Darcy obrigada Fátima pincelzinho e penude de perna de asas de anjo obrigada Maria Elizabeth boa noite Cris pincel de penude pena de asas de anjo boa noite marlençosa agora a gente vai fazer aqui um estômico é a gata que manda né Fernanda nesse pinturão o gato tem dois aqui uma hora de toda isso que é sofrente aqui eu então é isso quanto mais rápido quando a gente for mais a gente antecipa o resultado é uma árvore charmosa assim mexendo os gatos com espátula é bom também mas é assim então faz tudo com espátula mas também a gente também não pode eu sou assim eu vejo uma coisa nas pessoas eu sou diferente por exemplo cada um tem seu estilo ali e tal eu só pinto assim com espátula e tal eu não eu pinto com espátula com pincel com massa acrílica já fiz trono eu exploro as possibilidades eu invento quebra o rabo dá errado também as vezes mas a gente tem que ser assim gente eu não criei aquele negócio meu só faço assim só faço desse jeito assado não sou assim não eu invento crio modifico tento outros jeitos é assim que a gente tem que ser eu penso né então eu já fiz trono com espátula fica bom fica bom dá até uma textura mais mais ainda adequada para o tronco mas não significa que isso se é porque a espátula fica melhor então se pintar com o pincel tá errado né não pinta com o pincel também se experimenta lá de repente a gente descobre que pintar com o cabo do pincel é melhor pronto tá valendo é que tem gente que cada um tem as suas capacidades tem gente que as vezes ele consegue fazer uma coisa um exemplo que eu tô dando só né não é isso às vezes de repente uma pessoa ali com o cabo do pincel ele consegue fazer perfeitamente e aí a gente vai tentar também não consegue fazer aquilo com o cabo do pincel né mas daí para aquele um que consegue então beleza para aquele um que não consegue então vamos fazer com o pincel mesmo pensa dessa forma é que nem uma vez eu fiz um um vídeo né e eu na hora de pintar uma determinada coisa eu coloquei eu apoiei o dedo assim na tela nossa teve uma crítica tão séria em cima disso aí a pessoa falou que tava ranço de ver eu colocando o dedo na tela onde se viu isso aí não pode servir como um aquele vídeo devia ser proibido que não poderia servir como um um livro um vídeo didático bobeira né você acha que a pessoa vai deixar de ser pintor porque ele coloca o dedo na tela aqui por exemplo eu quero fazer um negócio o que tem eu colocar o dedo aqui pronto é nada demais gente se você achar que pra pintar bananero vocês vão pintar bonito pra pintar bananero então é assim a gente tem que ser explorador se você acha que você colocar o dedo na tela vai ficar bom você achar que pintar com o dedo vai ficar bom pinta não tem isso gente não percam tempo com tantíssimo só se preocupem em aprender a pintar fazer sombra fazer luz no lugar certo perspectiva profundidade isso sim aí vale pena mas se pintar com bobagem não com bobagem eles não percam o tempo então é assim o fim na verdade deu um pouco de ranço que falam foi eu que eu vi aquilo a pessoa falando boba daquela daí você vai lá pesquisar a pessoa você vê que a pessoa não pinta nada só sabe só sabe como criticar cheio das reteorias das regrinhas mas na hora de pintar mesmo cadê 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 a pintura então é assim agora vamos fazer umas corzinhas aqui e vamos fazer umas folhinhas não sei se eu faço puxando deixa eu ver que cor que eu fiz essas folhinhas acho que eu vou fazer mais as folhinhas primeiro depois eu faço umas duas verde cúprio vou fazer umas folhinhas caindo aqui põe o dedo na tela gente se você achar que é bom e você não estragar a tela a pintura taca o dedão pronto agora voltando já que eu tô no assunto deixa eu falar uma coisa pra vocês engraçada eu já vi na televisão assim essas pessoas que fazem fazem entrevistas de canais de televisão faz entrevistas com pessoas que psicolam outro faz com nutricionista outro faz com o que e aí você se você vê uma entrevista de um psicólogo ele acha que você não sabe se comportar ninguém sabe se comportar se você vê uma entrevista com um nutricionista ele fala umas coisas lá que ele acha que ninguém no mundo sabe comer se você vê uma pessoa que é especialista em comportamento humano ele acha que você não sabe sentar não sabe isso não sabe aquilo então resultado se você antes ficar prestando atenção nesse povo você chega à conclusão que o ser humano não sabe nada não sabe comer não sabe sentar não sabe nada poxa vida que bobeira hein gente tá então não sabe comer daí o nutricionista não sabe comer não sabe sentar não sabe posicionar que ele come errado que ele pega a colher errado que ele mastiga errado que ele faz não sei o que daí vem lá o pintor lá teórico demais né só preocupa com teoria assim esse um você não sabe pintar porque você pega no pincel não sei que jeito você põe o dedo na tela não sei que jeito não sei o que você senta posiciona no teto não sei que jeito então você não é pintor daí chega lá o psiquiatra porque o povo comporta isso então o povo não sabe isso daí se chamar um especialista de cada coisa aí a conclusão afinal é que o ser humano tem que morrer porque não sabe sentar não sabe comer não sabe nada e no entanto você vê aqueles pintor pintando coisas lindas você vai lá ver todo mundo comendo tranquilo enchendo a pancinha enchendo a pancinha na boa você vai lá ver o você vê que está tudo certo na verdade não tem nada errado daí você vai ver o nutricionista ele que é o gorduchinho na verdade é ele que não está sabendo é nada uma vez eu discuti com o nutricionista disse que a pessoa não sabia comer não sei o que discutir você não vai sentir não é briga não aí né não eu vou falar isso tá bom então deixa a historinha da nutricionista para lá mas o que eu estou falando aqui gente tem tudo a ver com o aprendizado por isso que eu estou falando até eu estou falando dando exemplo de comportamento dando exemplo de outros comportamentos para que as pessoas possam utilizar esse mesmo ensinamento na pintura estou querendo dizer que as pessoas não precisam se preocupar com detalhes que não tem importância que não são relevantes para o verdadeiro aprendizado pois é mas esse é um ensinamento não esse é um inclusive o ensinamento mais importante da live é esse porque a gente para agir você tem que saber como agir eu estou ensinando as pessoas como se comportar como agir para que eles consigam alcançar o êxodo entenderam? concorda comigo gente a vó de lenta está brigando comigo olha gente agora voltando aqui na pintança voltando para a pintança algumas pessoas algumas pessoas aprendem só a gente fazendo ali ela assistindo mas algumas pessoas tem dificuldade de aprendizado então precisa a gente trabalhar cada detalhe explicar cada detalhe eu sou psicopedagoga eu estou brigando então vamos dizer que agora o que você acha que não sabe fazer Vão psicopedagoga lida com criança então comigo mesmo o que você acha lidar com dificuldade de aprendiz eu tenho uma dificuldade de aprendizado assim quando eu vou ler eu tenho que ler para eu escutar o que eu estou lendo senão eu não sei nada não entendo nada do livro da história não gente eu falei isso tudo com o propósito de ensinar vocês não foi assim como vai jogar e falar não tem coisa que é importantíssima com aquilo o Zé estava tagarelando mas ele estava tagarelando coisa do mundo Fernando você é na tela do trigo consertou na tela do trigo não parei mais por causa da sua simplicidade Zé antes que ela começou a te assistir naquela tela do trigo que eu te assisto todo dia de manhã ela assiste uma aula que legal obrigado agora deixa eu explicar aqui o negócio mesmo agora ela está em razão tem que explicar aqui olha gente quando a gente vai fazer essas árvorezinhas porque lá no fundo vocês viram que eu peguei esse pincel aqui ó e tcha 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 né tcha tchan tchan mas vocês não podem esquecer pode ver que aqui eu já fiz um pouco maior do que lá já fiz um esfregado um pouco mostrando mais detalhe mas aqui eu não posso fazer com o espincel por que eu não posso? porque aí vai ficar não vou ter profundidade não vou ter perspectiva eu não vou ter proporção por exemplo esse mato que eu estou colocando aqui já está perto da gente já enxerga as folhas lá no fundo é pequenininho então isso aí chama proporção conforme a distância perspectiva conforme a distância vai ficando menor então aqui eu já tenho que trabalhar folhas mesmo detalhes de verdade tá ficando lindo Zé é? obrigado então deixa eu olhar agora ela está querendo consertar depois que brigou comigo agora está tarde agora é isso mesmo Fátima Carreiras ó gente agora eu vou fazer um verde claro com esse cupim aqui que vai ser a luz dessa escura aqui então a gente vai fazer aqui os detalhes ó na parte superior das folhinhas para a gente trabalhar a luz dessa e não exagera gente não pode exagerar são as luzes ó um pouco só para a gente fazer é sugerir o volume né tá bagunçado tá bagunçado mas tá duro arrumar meu telhinho meu telhinho viu pedaço do que? de marmo não sei igual olha pincelzinho molinho ah outro detalhe esse pincel aqui é o pincel de cerdas longas por que que eu uso os pincel de cerdas longas porque se eu usar uns pincel de cerdas firme quando eu vou colocar essa cor lá o pincel vai esfregar na de baixo na tinta de baixo e vai misturar e quando os pincel tem as cerdas longas macias aí ele ele é molinho né então a tinta pega em cima ele não chega a ferir não chega a atingir a tinta de baixo então ela sobrepõe sem misturar com a tinta de baixo entendeu aí a gente vem fazendo as luzes não pode empolgar muito precisa de empolgar a gente faz muita luz daí não dá o volume também a gente tem que fazer na medida certa agora aqui ó eu vou fazer um 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 cipó subindo mas cipó deve ser um depois depois que a gente faz cipó obrigado a chile diz que as pinceladas estão lindas suave achou a pintura vai também está dizendo que está muito linda a sua pintura obrigado povo obrigado Wagner obrigado chile vocês são maravilhos vocês são pessoas inclusive estou esperando estou esperando estou demorando muito para vir obrigada Anice Maria Leide boa noite casal abençoada atrasada mas estou facilitada perfeição obrigada Maria Leide obrigada povo Maria Leide não está terminando nada não a quadra eu não termino na pancada só mesmo que seja simples porque depois tem os acabamentos finais aquela coisa que depois que a tinta já está meio seca que a gente consegue fazer bonito aqui eu estou devendo para o povo umas lives fazer acabamento agora não vem agora acho que vai dar porque a gente está mais passando na maria eu vou fazer aqui um pouquinho mais escuro eu quero fazer flores isso aqui ainda tem um barquinho não era tempo de terminar o quadro hoje sempre não é assim não dá para terminar o quadro completamente no mesmo dia na mesma noite né O que, Val? Já está na hora de parar? Que horas você começou às sete e meia, né? Sete e meia. Eu passei de novo. Agora você está olhando para você poder parar, eu não estou falando. Eu também tenho que deixar isso. Se for fazer em duas lives, tenho que deixar as coisas para fazer em outra. Põe em duas lives, né, gente? Só que é assim, eu acho que eu vou fazer em duas lives, mas eu vou fazer na live, uma outra live de dia aí, no tardio, para fazer o final. O que? Fazer o mesmo quadro na outra live? Pô, se não voltar. Vamos voltar aqui para querer assistir, né? Oi, Tereza. Ah, você vai. Você vai amar. Tem coisas lindas lá no Maranhão. Oi, Anselma. Encher os olhos. Parabéns, Zé. Obrigada, amigo. Sou eu que agradeço, gente. Vocês é que são bons. Eu tento. Mas vocês também são. Vocês são importantíssimos. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Oi, Fernanda. A Fernanda está pedindo para explicar de um jeito leigo o que é essa tal perspectiva, que ela não entende. Olha, nós fizemos aí um curso de perspectiva. Tem vídeo aí explicando porque perspectiva é uma coisa tão complexa que não é... Aqui não dá para explicar. Tem que ter uma aula exclusiva para isso. Mas tem aí. Será que ela está livre, Val? Será que eu deixei? Acho que ela está... Ela está para os membros. Para quem é membro do canal. Nós fizemos um estudo de perspectiva. Lembra que eu fiz estiquelinha no chão. Lembra isso, Laura? Aham. A perspectiva é a comparação de algo que está perto e de algo que está longe. A questão de medida, sabe? Eu vou tentar. Quando está bem perto. Por exemplo, essa árvore. Deixa eu ver se eu consigo, Zé. Tá. Vê se você consegue. Essa árvore que está o tronco bem grosso. Vem aí na frente. Se ela tivesse há tantos metros lá atrás, o tronco já vai afinando cada vez mais, mais, mais. A tonalidade também vai clareando cada vez mais, mais. Entendeu? É bem isso. Como, por exemplo, aquelas árvores que estão lá longe. Olha a cor que elas estão. Porque elas estão... Cor não. Que tamanho. Por que a distância elas vão ficando mais azuladas. A natureza vai deixando, assim, essa tonalidade. Por causa da distância a gente vai vindo aqui e vai fugindo do tom, né? Mas que dá para ver que é uma árvore. Quanto mais longe, mais azuladinho vai ficando. Vilaizinho vai ficando. Entendeu? Então, isso é perspectiva. As que estão mais na frente, aí você já vai vendo. Mais volume das árvores, mais cor. Quanto mais pertinho você vai vendo o tom de verde, a definição das folhas. as montanhas. É. Sim. Por isso que as montanhas ficam mais claras, assim, porque estão mais distantes. Não, não é mais claras. Agora, quando elas estão... Não. Você está falando de perspectiva de tons, aí. Quando elas estão mais perto, elas já vão ficando mais verdes, um verde mais escuro, né? Então, tem... Será que eu consegui explicar? Não. Você falou em perspectiva de tom. Tem perspectiva de tom, perspectiva de tom, que vai modificando o tom conforme vai ficando longe, né? E a perspectiva mesmo, ela é... é... é você saber... tem uma regra para isso, para você saber a proporção que tem que reduzir um detalhe, conforme a distância. Você quer fazer um objeto que está a 100 metros de distância, você tem que saber qual a proporção para você fazer, que reduzir, para que aquilo dê a sensação que está mesmo a 100 metros de distância. Isso é perspectiva. Então, gente... Eu confio, Marlene. Ontem aconteceu isso. Eu escrevi o número do celular, não apareceu. Depois que eu escrevi, não apareceu. Acontece, às vezes. Então, é isso. Uma explicação básica. Não para você entender a perspectiva, para você saber o que é perspectiva, né? Agora, para você aprender a perspectiva, aí, sim, tem que ter um... tem que assistir um vídeo, com as nossas aulas de perspectiva. Porque a gente fez um vídeo, exclusivamente. Eu não sei, não, Val. Se está mesmo, privado. Acho que eu já acho que está, né? Acho que eu privei. O Anselmo está dizendo que esse fundo com o musical da natureza está uma pintura mais real. É verdade. Música que o Zé fez também. É. Que bom, Marlene, que deu para entender um pouquinho. Vai conseguir. E o Marcio escreve como membro VIP. Tem muito conteúdo lá. Olha, gente, olha. Que nem um velho, as pedras... Boa noite, queridos professores Zé Ival, um grande abraço a vocês, que Deus abençoe sempre e nos traga mais e mais aprendizagem. Deus abençoe você também, José Carlos, e obrigada pelas palavras. Obrigado, José Carlos, obrigado pela presença, pela participação, interação. A próxima aula será as flores dele, que está ganhando. Está ganhando as flores? Não, não, 43%. Paisagem, 7%, desenho, 8%, pintura surreal, 12%. Então, e daí eu vou fazer a surreal também, essas coisas, mas na proporção aí. Olha o reflexo da árvorezinha lá na área que já está lá. Pois é. É, gente. Nós temos que fazer aparecer a sensação. Eu trouxe um copinho de suco para ele, mas na hora que terminar a live, nós corremos lá para a beira do fogão para fazer o café. É, gente, eu vou terminar a live, não vai dar para terminar a paisagem aqui, porque senão a live fica muito comprida, fica muito cansativa. Mas a gente vai terminar, tem bastante quadro aí para fazer em live final. Bastante quadro, bastante quadro que eu tenho que fazer em live aí. terminar, né? Eu tenho até um gatinho ainda, eu tenho que fazer uma série de live, terminando os quadros. Eu tenho medo de sair ali, porque eu tenho medo de sair ali, porque aqui está congelando, malinho na foto. aqui está perto, então a gente já começa a ver as águas, os movimentos dela. Acho que a gente vai parar, né, Val? Aqui sem terminar o quadro mesmo, porque senão vai ficar muito longo, nossa live, o povo vai me cansar. geralmente, a sombra, a gente coloca um pouquinho de ocre, a sombra, a gente coloca um pouquinho de ocre. Tá tão gostoso, porque nessa paisagem dá vontade de não parar. Oi, Boa noite, seja bem-vinda, que bom que você estava rezando. Depois você assiste do iniciozinho, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito gostoso pintar. Eu vou falar mais ou menos o que vai ter mais aqui, vai ter uma mulher em cima desse barco, vai ter esse pó aqui nessa árvore e vai ter flores aqui, como falta bastante coisa para fazer, acho que eu vou fazer uma outra live com esse quadro aqui para me dar o fim nele, será que a gente formou uma enquete aqui, não sei se o povo, acho que agora já está, acho que ainda não dá para fazer outra enquete. Não dá para fazer outra enquete não, né? Deixa eu ver se tem jeito de criar mais uma enquete. Não, a enquete é só uma, então deixa quieta. Mas é assim, gente, ó, vocês falam aí no chat, vocês querem que na próxima live eu continue esse quadro aqui ou vocês querem que eu faça outro quadro? O que você acha, Val? O que o povo vai fazer, ó, lá? Acho que faz outra live, esse aí você tira um outro horário e termina. É, eu tenho bastante quadro que eu tenho que fazer isso, já prometi aí, vai ter agora. Faz vídeo, posto, fazendo os acabamentos. É, vocês querem que eu faça um vídeo e faça outra live daí? É, vocês querem que eu faça um vídeo e faça outra live daí? Gente, prefiro fazer um vídeo agora terminando isso daqui. Um vídeo sim, sem ser live, né? É que vocês já voltaram no chat, né? É, então, é isso. Aí a próxima live a gente faz um, a gente faz um, as flores, que a flor ganhou ainda, Val? As flores ganharam? Então a gente vai fazer flores e a, e daí eu faço um vídeo terminando isso aqui, daí fique atento aí que eu vou postar um vídeo aí, final desse quadro aqui. E aqui a gente já vai, já vai encerrando, gente. Então, já que ficou combinado assim, tem bastante detalhezinho, esse parquinho tem detalhezinho, tem a mulherzinha em cima, tem bastante coisa. Tem bastante coisinha pra ser feita, então, se fosse pouquinha coisa eu esticava a live aqui e terminava hoje, mas é bastante. Isso é pra deixar bonito, né? Isso é pra deixar bonito. Pois agora o povo já vão querer assistir novela, né, Val? Minha neta pode dar novela, você tá em pé, já tá com um tempinho já que começou, você não começou, então ficamos assim. Eu fico falando, mas não paro, né, ó. Eu quero dar pelo menos uma canceladinha mais ou menos aqui que o professor vai sentir, né, Val? Aqui nós vamos fazer matinho, luz, flores, muita coisa nesse quadro pra ser feito ainda. Ó, tem as luzes. Obrigada, Chico. Obrigado, gente, pela presença de todos. Sábado, sete e meia, se Deus quiser, estarei aqui terminando. Sexta-feira talvez eu faça também. Porque eu tô prometendo pra mim mesmo, mas sexta-feira eu só não vou prometer fielmente, não. Eu vou tentar fazer. Eu tô prometendo pra mim mesmo que eu vou fazer três lives por semana. Porque sexta-feira a gente já fazia live, né, Val? Uhum. Então a gente vai voltar a fazer. Eu faço toda sexta-feira a quatro horas da tarde, né, gente? Bom, vamos parar. Gente, olha, eu tô adorando pintar esse quadro. E eu vou deixar ele muito lindo. Vou fazer um vídeo no final dele. Quem sabe eu vou jantar, vou descansar um pouquinho. Quem sabe se eu estiver inspirado hoje mesmo eu continuo fazendo o vídeo, amanhã postar. Mas não garanto, não. Quem sabe. Quem sabe. Pessoal, agradeço a todos pela presença de vocês. Que Deus esteja com vocês, noite adentro, trazendo sonhos maravilhosos. Não sonhos de louisório, né, Val? Sonhos angelicais. E aí vocês aproveitam, tiram a peninha do anjinho pra fazer pincel. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, povo. Tudo bom com Deus, bons sonhos. Pintem. Pra vida ficar mais colorida. Boa noite, Anselmo, Chile, Quem Manda, Teresa Safel, Alda Sidantunes, Fátima Carreiros. Fátima Carreiros. Todos vocês aí, um grande beijo. Uma boa noite. Obrigada pela presença, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.